Olá, eu me chamo Márcio Gilson Trevisol e atualmente sou coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da UNOESC. E hoje falaremos sobre como postar projetos de pesquisa na Plataforma Brasil. Sei que essa é uma dúvida de muitos pesquisadores que ao submeterem acabam tendo algumas dificuldades. Então nesse momento faremos um tutorial que explicará os passos para se postar os protocolos de pesquisa que posteriormente serão avaliados pelo Comitê de Ética. É importante lembrar que o Comitê de Ética da UNOESC, ele é formado por profissionais da instituição, das mais diversas áreas e também de outros membros da comunidade em geral. Esse comitê, portanto, é interdisciplinar e composto em forma de igualdade entre homens e mulheres. O compromisso do Comitê de Ética é de fato avaliar as implicações éticas das pesquisas que estão sendo realizadas, em especial em dois grandes sentidos. O primeiro sentido é avaliar o potencial ético e, portanto, de relevância desses projetos para a academia e também para a sociedade em geral. E o segundo aspecto é de fato avaliar os impactos que essa pesquisa terá sobre os envolvidos na pesquisa, que chamaremos a partir de agora de participantes da pesquisa. Muito bem, então o nosso primeiro slide nos coloca a seguinte questão de como submeter projetos para análise do CEP da UNOESC. É importante lembrar que, ao proceder à colocação dos protocolos de pesquisa na Plataforma Brasil, primeiro deve-se fazer o cadastro. Automaticamente, ao entrar na plataforma, pedirá para que o pesquisador se cadastre. Após fazer o cadastro, a plataforma abrirá a possibilidade que este pesquisador submeta seu projeto de pesquisa. Então, neste momento, nós trabalharemos no sentido de explicar os passos de como se faz a postagem dos projetos de pesquisa na Plataforma Brasil. Então, a primeira grande questão é onde nós localizamos o endereço eletrônico para a postagem dos projetos de pesquisa. O pesquisador deverá entrar no site do CEP, que se chama www.unuesc.edu.br barra pesquisa barra CEP. A segundo passo é fundamental a leitura da resolução 466 e também a resolução 510. A 466 versará sobre os princípios éticos que nortearão as pesquisas. Então, qualquer pesquisador que tenha interesse em realizar pesquisas deverá, primeiramente, ler a resolução 466 para se inteirar sobre as questões que envolvem benefícios, critérios de inclusão e exclusão dos participantes da pesquisa. Bem como a elaboração do termo de consentimento livre e esclarecido e também a forma de como proceder com as instituições co-participantes. A resolução 510 é uma resolução que trata sobre as pesquisas que envolvem as áreas das humanidades. Então, todo pesquisador que tem uma pesquisa, tem um objeto de pesquisa que envolve a área das ciências humanas deverá ler a resolução 510, pois esta tratará de forma bastante específica as formas de como chegar e como selecionar os participantes da pesquisa, visto que as áreas possuem diferenças metodológicas na realização da pesquisa. Por este fato, a necessidade das áreas das humanidades lerem a resolução 510 também. O terceiro grande passo que o pesquisador deverá ter consciência é exatamente o tipo de pesquisa que ele submeterá à análise do Comitê de Ética. Os tipos de pesquisa também estão presentes, é possível encontrá-los na página do CEP aqui na UNOESC. Essas pesquisas, então, envolvem cinco grandes áreas ou cinco grandes orientações. As pesquisas que nós chamamos participantes são aquelas que envolvem como método entrevista e coleta de material, seja biológico ou não. Essas pesquisas que envolvem participantes diretamente precisam, inevitavelmente, do termo de consentimento livre esclarecido. Importante lembrar que o termo de consentimento livre esclarecido é um contrato, uma espécie de contrato celebrado entre o pesquisador e o participante da pesquisa. Neste termo de consentimento livre esclarecido, o participante da pesquisa será conscientizado e terá conhecimento dos objetivos, os processos, métodos e os riscos que estará sendo submetido à pesquisa. Lembrando que o termo de consentimento livre esclarecido deverá ser assinado em duas vias. Uma fica com o participante da pesquisa e a outra via fica com o pesquisador que deverá mantê-lo por cinco anos, num banco de dados por cinco anos. Não deverá desfazê-lo por cinco anos do termo de consentimento livre esclarecido. A segunda forma de pesquisa, nós nos referimos a participantes mais prontuários. Nesse caso, leva a pesquisa em arquivos. Então, nós precisamos do termo de consentimento livre esclarecido, porque terá participantes da pesquisa e, do mesmo modo, necessitaremos do termo de uso de prontuários, que também está disponível o modelo na página própria do CEP alocada dentro do site da UNOESC. A questão três. Apenas dados de prontuário. Nesse caso, eu preciso de dois documentos. O primeiro documento se refere à instituição que fornecerá esses dados de prontuário, que nós chamamos de instituição coparticipante e também preciso do termo de uso dos dados de prontuário, visto que os dados presentes em prontuários, sejam eles médicos ou não, pertencem ao sujeito, ao indivíduo que deixou lá e não essencialmente à instituição ou ao médico ou outra pessoa que organiza esses dados. Portanto, deve-se haver um termo de uso de dados de prontuário, aonde o pesquisador se compromete em respeitá-los sobre o ponto de vista ético. Dentre as várias situações, uma delas é o sigilo com referência a esses dados. A próxima forma de pesquisa se refere a participantes adolescentes entre 12 e 19 anos. Nesse caso, nós precisamos um termo de assentimento. Isso não impede que se tenha o termo de consentimento livre esclarecido, assinado pelos pais ou responsáveis. Então, dessa forma, para participantes da pesquisa entre 12 e 19 anos, precisa-se que se tenha o termo de assentimento assinado pelos participantes de 12 e 19 anos e também o termo de consentimento livre esclarecido assinado pelos pais ou responsável por esse adolescente. E a última forma de orientação da pesquisa se refere a participantes menores de 12 anos. Nesse caso, os menores de 12 anos também terão um termo de assentimento, mas deverá ser elaborado com linguagem adequada à idade. Isso também não inibe a presença do termo de consentimento livre esclarecido. Portanto, também com crianças menores de 12 anos, precisa-se o termo de assentimento, bem como o termo de consentimento livre esclarecido, assinados pelos pais ou por responsáveis. É importante lembrar que quando se trata de algumas situações específicas, tais como pesquisas em grupos, onde tem uma autoridade máxima, e aí citamos como exemplo certas tribos indígenas, é necessário que se tenha a assinatura do responsável por este grupo. Também é importante esclarecer que em algumas situações de pesquisa, onde o participante da pesquisa não tenha todas as suas faculdades mentais para responsabilizar-se sobre sua decisão, deverá se ter um termo de consentimento livre esclarecido, assinado pelo responsável deste indivíduo, deste participante. Todos esses documentos podem ser baixados diretamente da página do CEP presente no site da UNOESC. Então, alguns pontos importantes nessa nossa discussão, nessa nossa apresentação. As primeiras questões que devem estar muito claras quando o pesquisador vai postar o seu projeto na Plataforma Brasil é qual a instituição proponente. Nesse caso, a instituição proponente é onde o projeto está vinculado, onde o pesquisador está vinculado. No nosso caso da UNOESC, nos referimos, obviamente, e de forma muito clara, à UNOESC. Então, a UNOESC é a responsável, junto com o pesquisador, pela construção e pelo andamento do projeto de pesquisa. A instituição co-participante é, de fato, onde a pesquisa vai se realizar. Por exemplo, a pesquisa com dados de prontuário, ou dados de arquivo, ou colé de material biológico, que não sejam as dependências da instituição proponente. E aí, quem deve ser o responsável pela pesquisa? Essas três questões, que são duvidosas e nos afligem, como pesquisador, terão a resposta no nosso próximo slide. Bom, podemos ter uma forma de pesquisa a partir de um pesquisador individual. É o caso de trabalhos de professores que não estão vinculados a um grupo de pesquisa, nem a um TCC, ou a um órgão de fomento de pesquisa, mas estão realizando algum estudo, e esse estudo precisa de uma aprovação ética. Então, esse professor, dessa forma, esse professor, de forma individualizada, pode submeter o seu projeto à análise do comitê de ética. Os alunos de graduação, que estão realizando pesquisa, e têm uma relação ou com projetos de pesquisa, financiadas por órgãos de fomento à pesquisa, ou realizam pesquisa no final do curso, chamados de TCC, não são os responsáveis diretos pela pesquisa. O responsável direto pela pesquisa é o professor orientador. Então, nesse caso, quem responde pela pesquisa é o professor orientador, e não o aluno, mas apenas no caso de gradação. Quando se trata de projetos de pesquisa que envolvem alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado, nesse caso, o responsável pela pesquisa é, de fato, o aluno como pesquisador. E também, vejam, é importante deixar bastante claro, os alunos que fazem residência médica também são responsáveis pela sua pesquisa, já respondem integralmente pela pesquisa. Então, como falei, a instituição proponente é onde o pesquisador possui o seu vínculo empregatício e assim por diante, e a instituição co-participante é, de fato, aonde se realizam os exames, o recrutamento de sujeitos de pesquisa, ou mesmo no desenvolvimento de etapas e análises de dados. Então, toda vez que eu vou inquerir uma pesquisa, seja ela em análise de prontuário, seja ela com pesquisa de material biológico ou não, ou seja, por exemplo, um estudo sobre a percepção sobre determinado serviço, mas, se essa pesquisa for feita dentro de uma instituição e pegará os trabalhadores funcionais da instituição, deverá, de antemão, ter o termo da instituição co-participante para, posteriormente, a pesquisa ser realizada. Então, temos algumas partes, alguns passos para postar os projetos de pesquisa na Plataforma Brasil. Após o pesquisador realizar o seu cadastro na Plataforma Brasil, abrirá a seguinte imagem, com as seguintes abas. Público, pesquisador e alterar meus dados. Nesse caso, o pesquisador deverá clicar em Nova Submissão, caso já tenha feito a submissão de outros projetos de pesquisa. Se não, já pode proceder o preenchimento desses pequenos campos. Título do projeto de pesquisa, pesquisador responsável, notificação, quando se espera o retorno do recebimento desse projeto de pesquisa, e as palavras-chave. Após realizar essa colocação, você deverá salvar e proceder para a próxima página. Na próxima página, na Plataforma Brasil, vai pedir se, de fato, esse pesquisador tem o conhecimento da Resolução 466. Nesse caso, o pesquisador deverá responder sim, e, obviamente, se tem o conhecimento da Resolução 466. Após responder a alternativa sim, com relação ao conhecimento da Resolução 466, deverá ainda responder se deseja submeter o seu projeto de forma simplificada ou completa. No nosso caso, da instituição aqui da UNOESC, nós metemos os projetos de forma simplificada. E aí, na continuação, vai aparecer o pesquisador responsável. Neste caso, como o pesquisador responsável já fez o seu cadastro, vai aparecer todos os seus dados, dentre eles, CPF, telefone, nome social e e-mail. Aí, sim, nós temos a seguinte pergunta. Deseja delegar a autorização de preenchimento deste projeto a outras pessoas já cadastradas no sistema? Sim ou não? Um exemplo poderia ser o aluno TCC. Mas vejam, é necessário que o aluno também tenha o cadastro na Plataforma Brasil para que tenha condições de submeter esse projeto. E aí, vai pedir também outros dados, como pesquisadores assistentes, equipe de pesquisa e assim por diante. Evidentemente, se caso a pesquisa tenha assistentes e tenha um grupo de pesquisa. Um dos campos fundamentais necessários se refere à instituição proponente. Nesse caso, vai aparecer, inclusive, as opções em que o pesquisador escolherá. No caso, pesquisadores vinculados à UNOESC, será, de fato, a UNOESC. Aí, se é um estudo internacional, responde sim ou não. Se ele for sim, responde sim. Se for não, obviamente, não. Salva e prossegue ao preenchimento dessas abas. Logo após, na próxima página que abrirá, terá uma série de características, de formas de pesquisa que nós chamamos as primeiras como áreas especiais que recebem a avaliação da Conep. Assinar-se se for o caso. Então, são pesquisas que envolvem genética humana, material biológico e assim por diante e que são de alta complexidade. Então, essas pesquisas, elas são submetidas também a uma avaliação da Conep. No nosso caso, das pesquisas que são desenvolvidas aqui na UNOESC, nós deveremos assinalar somente a grande área que a pesquisa faz parte. Nesse caso, então, se elas são as ciências exatas da terra, se as ciências biológicas, se as engenharias, ciências da saúde, ciências agrárias, ciências sociais aplicadas, ciências humanas, linguística, letras e artes ou outras ainda. A medicina, por exemplo, se assinala a ciência da saúde. Nós colocamos aqui como exemplo. Sempre deve-se assinalar a opção na qual a pesquisa se enquadra, que faz parte nesta grande área ou a grande área do conhecimento. Dando prosseguimento, na próxima etapa de postagem do projeto da plataforma Brasil, vai pedir o título da pesquisa. Mas esse é o título que vocês deixarão para que o público tenha acesso. Geralmente, se coloca o título do projeto de pesquisa. Logo abaixo, existe um outro tópico obrigatório, que é o título principal da pesquisa. Nesse caso, pode-se repetir o mesmo título já mencionado ao se tornar público da pesquisa. Na continuidade, aqui nós teremos algumas situações específicas. Por exemplo, quanto tempo vocês gostariam que esse projeto não tivesse acesso ao público? Então, você pode determinar, esse projeto ficará um ano sem acesso público, alguns meses, ou que ele já pode ter acesso total, que o público pode ter acesso total a esse projeto de pesquisa. Isso protege, de maneira geral, as inovações tecnológicas, inovações na área da pesquisa, para que não haja, obviamente, plágios ou cópias desses projetos de pesquisa, que serão, obviamente, executados. E aí temos uma pequena parte que nos pergunta assim, será o pesquisador principal? Aí responde, sim, e aí o contato científico desse pesquisador responsável. Obviamente, esse pesquisador responsável é que vai responder sobre o projeto de pesquisa frente ao comitê de ética. Obviamente, salvar e continuar. Então, passando para a próxima página, nós temos aqui alguns pontos importantes. que é, obviamente, a colocação da justificativa do trabalho. Vejam, aqui é uma questão importante, porque o relator, ele vai se deter em analisar a justificativa. Qual a importância da realização desse projeto de pesquisa? Qual que é a relevância? Quais são os benefícios para o participante da pesquisa? A gente não pode pensar em realizar pesquisa simplesmente para cumprir com uma formalidade do curso. Por exemplo, questões do TCC. Nós temos que pensar que a pesquisa é fundamental para melhorar a sociedade, portanto, melhorar a vida da coletividade, mas, especialmente, melhorar a vida do participante da pesquisa. Imagine só que desvio ético é o pesquisador realizar a sua pesquisa, mas não retornar nenhum dado, não trazer nenhuma discussão para o participante da pesquisa. Não apontar as conclusões e, portanto, não apontar melhorias. É evidente nessa indicativa que eu tenho que dizer os motivos, os porquês que essa pesquisa deve ser realizada. E deve ser realizada sobre uma perspectiva ética. Bom, na mesma sequência, nós temos o próximo tópico, que é o desenho da pesquisa. O desenho da pesquisa é como que ela está organizada, que parte, obviamente, do problema de pesquisa, mas também se refere aos sujeitos pesquisados, também se refere à forma como será realizada essa pesquisa. E, nesse caso, o desenho da pesquisa é um pequeno resumo, claro e objetivo, para situar o avaliador, situar o relator desse projeto de pesquisa. Bom, aí é um tópico de financiamento. No caso, se a pesquisa tem financiamento, deverá colocar qual agência de fomento, porque essa agência de fomento colocada aqui vai aparecer na folha de rosto, que é um documento fundamental, importantíssimo, e que trataremos logo mais a seguir. E aí, feito isso, colocado as palavras-chave e assim por diante, salvar, se caso quiser sair, ou se quiser continuar, ao próximo passo. E aí, no próximo passo, nós temos, de fato, aquilo que nos chega para avaliar do projeto de pesquisa. O primeiro contato do relator com relação à pesquisa é esses tópicos. Então, nós temos, o pesquisador deverá colocar o resumo, muito claro, a introdução desse projeto de pesquisa, como será realizado, alcances, limites, organização, e pós da pesquisa, caso tenha, e, obviamente, objetivos primários e os objetivos secundários. Olha, veja, os objetivos são fundamentais, e aqui é importante que eu faça um pequeno parênteses na minha explicação. É evidente que a análise do comitê de ética é com fundo ético. Então, os relatores terão compromisso de avaliar as questões pertinentes à ética, os critérios éticos, que vão avaliar a potencialidade, vão avaliar a questão da dignidade do participante de pesquisa. Porém, quando que a metodologia, ela entra na análise do relator? Quando a metodologia, ela impede ou ela impossibilita que o relator tenha clareza do que será desenvolvido com a pesquisa. Portanto, todo o projeto submetido ao comitê de ética deve respeitar os princípios éticos da 466 e da 510, mas também deve estar bem escrito do ponto de vista metodológico. Porque, estando bem escrito do ponto de vista metodológico, é possível que o relator tenha plena consciência dos alcances dos limites e do tratamento que será dado ao participante da pesquisa. Agora, se ele pega e avalia os objetivos e percebe os objetivos que não têm relação com o problema de pesquisa, que não têm relação nenhuma com o método, oras, o método não responde aos objetivos, Então, do ponto de vista ético, inclusive, é impossível de dar um parecer de aprovado. No mínimo, este projeto ficará pendente. Mas aí, na sequência, nós teremos a metodologia proposta, que deverá ser desenvolvida pelo pesquisador, e quatro critérios altamente importantes, fundamentais, que são os critérios de inclusão. Então, aqui, deve descrever adequadamente o perfil do participante de pesquisa, ou por que será analisado aqueles dados de prontuário com aquela instituição. Então, eu preciso deixar muito claro por que incluo certos participantes da pesquisa e excluo outros. Por isso que temos esses dois tópicos, critérios de inclusão e critérios de exclusão. As razões que levam à separação desses participantes da pesquisa. E, obviamente, descrever com muita clareza os riscos potenciais da pesquisa para o participante. Quando a gente fala em risco, não dá a pensar somente em riscos, por exemplo, de uma contaminação. Nós temos que pensar aqui o risco sobre uma ideia de integridade, sobre uma ideia de totalidade do ser humano. Então, por exemplo, algumas pesquisas que se referem à percepção podem levar a um risco, por exemplo, de constrangimento ao participante. Ou mais, algumas pesquisas que, aparentemente, não tragam grandes riscos ao participante da pesquisa, pode se traduzir em um sério problema ético quando não respeitado o princípio do sigilo. Então, embora seja uma percepção sobre aquele assunto, nem sempre, ou na maioria das vezes, o participante não quer, não gostaria que as suas opiniões, nesse caso, a percepção sobre aquilo, fosse divulgada. Então, é só para lembrar que, quando a gente faz pesquisa e a gente entende a questão de risco, a gente está entendendo ela na sua totalidade, na integridade do ser humano, que é física, que é psíquica, que é sociológica, que é afetiva, e assim por diante. Dessa maneira, alguns princípios éticos devem ser respeitados com referência ao participante da pesquisa. Então, o pesquisador deve garantir liberdade, autonomia, integridade e dignidade ao participante da pesquisa. Isso deve estar registrado, inclusive, no termo de consentimento livre esclarecido. Qualquer pesquisa que ameace esses princípios éticos é uma pesquisa que não deverá ser realizada. Qualquer pesquisa que não garanta a proteção desses princípios igualmente não deverá ser realizada. Então, quando a gente avalia a ideia de risco, a gente tem que avaliar sempre a partir dessa ótica do outro. E quem que é o outro? O outro é o participante da pesquisa. Mas sempre analisá-lo a partir desses princípios, dessas garantias. Ora, então, se eu tenho riscos da pesquisa e toda pesquisa envolve riscos em maior ou menor grau, mas o importante é que o participante da pesquisa tenha clareza desses riscos, também é importante que ele tenha absoluta clareza sobre os benefícios dessa pesquisa. E, obviamente, que os benefícios da pesquisa devem ser muito maiores que o risco que esses participantes estarão submetidos. Então, vamos dizer assim, quando falamos em benefícios, duas grandes vertentes. A primeira vertente dos benefícios se refere àquelas da academia. Então, é importante que a pesquisa se traduz em estudos e conclusões que sejam publicadas. Sejam publicadas em anais, sejam publicadas em congressos, sejam publicadas em periódicos da área ou não, para que a comunidade acadêmica, seja ela da UNOESC ou de qualquer outra universidade, tenha acesso a esses estudos. Bom, do mesmo modo, há os benefícios que são diretos ao participante da pesquisa. E, nesse caso, é o retorno ao sujeito participante da pesquisa. Sejam elas através de palestra, sejam elas através de uma mesa redonda que vai discutir as conclusões, seja através de campanhas com envolvimento da comunidade, seja através de discussões de políticas públicas, enfim, mas é necessário que o participante da pesquisa tenha noção e clareza dos benefícios potenciais dessa pesquisa em que ele estará trabalhando. Ou melhor, que ele estará participando. Bom, a metodologia de análise dos dados, como será feita os dados, os desfechos primários e secundários dessa pesquisa e, obviamente, o tamanho da amostra. Esse também é um dado fundamental e importante. Neste caso, o pesquisador deverá colocar a quantidade de participantes da pesquisa, que aparecerá, obviamente, lá na folha de rosto para o relator avaliar. Terminada esta parte, prosseguimos para a próxima página. E a próxima página nos coloca o uso de fontes secundárias, se caso a pesquisa terá. O detalhamento é aonde e como será realizada essa pesquisa, quais serão as fases, os procedimentos que serão realizadas a pesquisa. Novamente, pede a informação de quantos sujeitos participarão dessa pesquisa. E ali já entramos na questão se ela é multicêntrica, se fazem parte as instituições ou não. Se for sim, vai aparecer quais instituições que fazem parte desse grande projeto de pesquisa. A próxima questão é se propõe ou não dispensa da SLE. Então, se for uma pesquisa que vai avaliar somente dados de prontuário, não é necessário o termo de consentimento livre esclarecido. Nesse caso, a gente coloca não e vai aparecer uma justificativa que o pesquisador deverá construir que vai explicar os motivos da dispensa do termo de consentimento livre esclarecido. Se caso não, obviamente o pesquisador deverá fazer o termo de consentimento livre esclarecido e anexá-lo à Plataforma Brasil. Aqui também nós temos o tópico sobre instituição coparticipativa. Então, vai pedir alguns dados da instituição coparticipativa para ficar registrado na Plataforma Brasil. Então, se haverá armazenamento em bancos, sim ou não. Nesse caso, não. Justificativas para esse armazenamento em banco. Se caso não terá armazenamento em banco dos dados coletados, material biológico e assim por diante, justifica-se os motivos que não terá esse armazenamento em bancos. Cronograma de execução. Aqui também é um ponto importante, porque a pesquisa no cronograma deverá salientar o início e o final da pesquisa, mas nessas etapas também o momento em que será avaliada a pesquisa pelo comitê de ética. Então, às vezes o pesquisador submete a análise da pesquisa após já ter iniciado. Nesse caso, não é possível avaliar pelo comitê de ética. Aliás, nesse caso, não é possível uma avaliação do comitê de ética. Nós só avaliamos pesquisas que ainda não iniciaram. Então, é importante que o cronograma esteja muito clara sobre o início da pesquisa e o momento que é submetido o projeto de pesquisa ao comitê de ética. Financiamento, se caso tenha, se há um órgão de fomento, vai pedir as informações desse órgão de fomento e especialmente os gastos que esse projeto terá. Informações, se caso o pesquisador gostaria de colocar, também pede. E a bibliografia que é utilizada no projeto de pesquisa. Nesse caso, é um copia e cola do seu projeto de pesquisa original apresentado ao seu professor ou um projeto de pesquisa construído para a realização futuramente da pesquisa pelo professor. Só copia e cola aqui as bibliografias. Dando prosseguimento e chegando à última parte da nossa explicação aqui. É o passo 6 da plataforma Brasil. E temos o seguinte tópico. Anexar folha de rosto. Então, há dois passos para anexar a folha de rosto. O primeiro vocês farão o preenchimento dessa folha de rosto. Vocês vão imprimir a folha de rosto e vão assinar a folha de rosto. Quem assina nesse caso? Assina o professor responsável pela pesquisa ou o pesquisador responsável pela pesquisa e o responsável pela instituição coparticipante. No nosso caso da UNOESC são os coordenadores de curso. Na falta de coordenador de curso, quem assina a folha de rosto é o coordenador de área. Lembrando que antes de assinar e digitalizar novamente a folha de rosto, deverá conferir se os dados estão todos de acordo com o projeto de pesquisa e com os dados postados na plataforma Brasil. Após imprimir a folha de rosto preenchê-la terá o passo 2 que é exatamente anexar a folha de rosto. Então, é simplesmente o processo de clicar no ícone anexar folha de rosto e obviamente anexá-la à plataforma Brasil. Após fazer este procedimento abrirá um outro tópico chamado incluir arquivos que são os tipos de documentos. Então, aqui vai ter uma seleção de tipos de conhecimento em que o pesquisador clicará lá, selecionará e postará, portanto, esse material. Exemplos, portanto, para isso. Então, lá teremos a condição de postar o projeto de pesquisa completo. O projeto de pesquisa completo é fundamental porque, mediante dúvidas na avaliação do relator dos dados postados na plataforma, o relator terá condições de ler o seu projeto de pesquisa e sanar suas dúvidas do ponto de vista ético. Outros documentos importantes são, obviamente, termo de consentimento livre escarecido, se for o caso, dispensa o termo de consentimento livre escarecido, se for o caso, termos de assentimento, se for o caso, documento de instituição co-participante, se for o caso. Todos os documentos devem ser anexados à Plataforma Brasil, dentre outros que o pesquisador julga necessário para a avaliação ética do projeto de pesquisa. Essa aqui é o modelo da folha de rosto, então na primeira parte quem assina é o professor responsável pela pesquisa ou o pesquisador e logo abaixo quem assina, então como já falado, é o coordenador de curso em falta, o coordenador de área ou ainda a diretoria do programa de pesquisa gestão e extensão da UNOESC. Então nesse caso, na instituição proponente quem assina como já salientado é o coordenador de curso ou coordenador de área ou em falta dele os diretores de graduação, pesquisa, ensino e extensão. Então essa é a folha de rosto que deverá ser preenchida e assinada e postada na Plataforma Brasil. Como falei anteriormente, os projetos de pesquisa então, os tipos de documentos são esses e que devem ser anexados à Plataforma Brasil. Então no final aparecerá essa imagem aqui para vocês. Aparecerá dessa forma a Plataforma Brasil. Projeto, termo de consentimento esclarecido, instituição co-participante, termo de uso de imagem, se caso necessitar e então caminho já para a finalização. Então aqui vai ter uma informação se você concorda com todos esses termos, se você tem conhecimento dessas condições de pesquisa, se você conhece a resolução 466. Então, tendo clara noção e conhecimento sobre isso, se clica em enviar projeto de pesquisa e portanto seu projeto estará na Plataforma Brasil e será avaliado pelo Comitê de Ética. O Comitê de Ética tem 40 dias entre a entrada, a avaliação, o parecer do relator e o envio desse parecer para o pesquisador. E o pesquisador terá, no caso de seu projeto de pesquisa ficar como pendente, 30 dias para responder as solicitações apontadas pelo Comitê de Ética. E aí, obviamente, para o pesquisador aparecerá na Plataforma Brasil esta mensagem em recepção e validação documental. Para acompanhar todo o trâmite do processo de avaliação do seu projeto de pesquisa, basta acessar a Plataforma Brasil na aba Pesquisador e lá terá todas as informações sobre o seu projeto de pesquisa. Espero que esse material seja útil para professores, alunos e pesquisadores que, porventura, tenham dúvidas de como postar o seu projeto de pesquisa na Plataforma Brasil. Devemos lembrar que pesquisas são fundamentais em qualquer local e em qualquer ambiente e muito mais e evidentemente isso no ensino superior. A pesquisa é aquilo que produz o novo, é aquilo que transforma, é aquilo que melhora uma sociedade. Então, nós precisamos ter esse compromisso com o conhecimento, com a produção do conhecimento. Devemos ter rigor na realização da pesquisa e devemos ter um compromisso com os princípios éticos que norteiam essa produção de conhecimento. Deixo aqui o telefone do Comitê de Ética que é 3551-2062 e também o e-mail do Comitê de Ética que é cep arroba unuesc.edu.br No mais, gostaria de deixar um fraterno abraço a todos e dizer que estamos sempre à disposição para os pesquisadores que desejam tirar dúvidas. do Comitê do Comitê Amém.